Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Kylie Jenner posou para a revista Tomorrow Magazine com 100 páginas dedicadas a ela, exaltando toda a grandiosidade de Kylie. Detalhe que para essas 100 páginas a Kylie entregou tudo. O mais interessante é que ela é empresária, personalidade da mídia, ex-bilionária mais jovem do mundo, mãe do Cristal da Tempestade, Stormi, cantora de um hit só. E isso não é só por causa de Horizon Shine, ela tem uma música. Latifundiária, afinal muitos imóveis, dona de uma verdadeira fortuna em bolsas, e claro, mais conhecida neste canal como nossa pobre, menina, rica, cristal, peçudo, Kylie Jenner. Lembrando que a Kylie é isso tudo, e mesmo com esse ensaio impecável, vale dizer que ela não é modelo profissional. Mas isso não impediu a Kailinha de esbanjar todo esse talento em frente às câmeras. E no mesmo dia do ensaio da Kylie para a Tomorrow Magazine, também foram postadas fotos da campanha de Kendall Jenner para a Burberry. Kendall Jenner, o cristal pernuto sem sal, vela de Chernobyl, é a única modelo da família, e só isso. Assim, diz que ela é empresária, né? Enquanto eu vejo lá no TikTok os fãs dela falando assim, Ai, passou da hora dela ter uma marca de tequila. Gente, ela já tinha uma marca, mas assim como ela, a marca é tão sem sal, que nem os fãs que ficam lambendo ela, dão pra ela porque não é memorável, né? Não tem sal. Eu fui buscar esse saleiro porque eu sei que no meu vídeo não falta sal, mas já na modelo Kendall Jenner, falta. Ah, mas falta! O que eu acho mais engraçado é que assim, a marca dela de passa de dente, nem os fãs que ficam lambendo ela, foram lá prestar atenção. Eu adoro que esses mesmos fãs que vão lá pro TikTok, se escondem por trás de fanpage pra fazer vídeo meu, pegando foto minha fora de contexto, pra tentar me difamar perto da Kendall Jenner, deve estar se mordendo agora, por quê? Pode falar o que quiser, mas falar que eu falo mentira, deve ser horrível me odiar, né? Tem também a marca de tequila dela, que ela tá forçando mais uma vez a barra da apropriação cultural, e foi lá toda mexicanazinha tirar foto pra divulgar essa marca. Eu não vou postar nada disso porque eu não faço publi pra ela de graça. Mas o assunto do vídeo hoje é muito sério. Estou aqui para expor a injustiça que Kendall Jenner está passando por causa da irmã, nesse mundo onde uns tem tanto e outros tem tão pouco. E as duas irmãs estão sendo comparadas justamente porque a divulgação do ensaio da Kylie e do ensaio da Kendall aconteceu no mesmo dia no Instagram. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupal, que só arroba Breno Moreiru no Instagram, no TikTok e no Twitter. Me segue lá, por favor. Pois bem, eu queria primeiro analisar as fotos de Kylie, ela que serviu muito. E ela serviu em diferentes poses. Pose de frente, pose de lado, pose na motoca. Pegando um pouco da tetinha aqui, ó, e o olho pra baixo. Um pouco cansado na motoca também. Com chapéuzinho de piu-piu. Chocada com toda a beleza que ela mesma estava servindo. E uma das minhas fotos favoritas, em que ela tá lá, ó, meu Deus, eu sou muito gostosa e linda. Até foto deitada no chão, a Kylie conseguiu entregar a beleza e close. E vamos combinar aqui que tirar foto no chão não é pra qualquer um. Se você tentar ir na sua casa, me conta dos resultados. Porque eu já tentei, gente, e tava aparecendo foto de velório. Mas não foi só essa a minha favorita, não. Essa foto, que ela tá toda com uma roupa florida, sentada na cadeira. Bem naquela pose da lomba, bem parecido com a Rihanna, inclusive. Que eu amo. As duas sempre entregando beleza, sem fazer muito esforço. Tem também a foto que eu quero emoldurar e colocar na minha casa. Que é a Kylie duplicando o seu beiço. Com um beijinho de leve, assim, no vidro. E, gente, que beição, né? E o olhar... E o olhar! A Kylie me dá vontade de viver, sabe? Me dá vontade de olhar no espelho e falar assim... Poxa, a Kylie me deu a confiança pra me sentir bonito. Beiçudo. E tudo bem. E, assim, não foi agora que a Kylie tá servindo momentos icônicos pra gente, não. Não é que ela foi convidada pra ser a estrela da edição de uma revista com mais de 100 páginas sobre ela, não. Alvo de muitas controvérsias foi o catwalk que ela deu no clipe de Wepp, da Cardi B. Que, pode falar o que for, teve até abaixo assinado pra retirar a Kylie do clipe. Mas, gente, quando a Kylie entra, que a gente vê só a barrinha do vestido ali, da capa, e o catwalk, ela entregou, né? Ela não é modelo, mas ela entregou um catwalk ali. Outro detalhe que eu queria ressaltar é que, mesmo sendo isso tudo, bilionária, mãe desse homem, etc, etc, a Kylie não é bonita só do Instagram. Ela me entrega essa beleza dela em todos os lugares que ela passa. Tô mentindo? Não. Me conta aí nos comentários. E assim, a Kylie já fez outros ensaios pra outras revistas. Teve esse ensaio aqui, ó, toda linda. Toda curvilinhazinha na água. Teve ela engatinhando. Gente, engatinhando e continuando bonita. Às vezes, a Kylie nem precisa mostrar muito do rosto. Ela fez um ensaio pra Playboy que ela tava aqui, ó, toda marota, escondendo tudo aqui e continua bonita. É o poder, né, Kylie? Toda plastificada? Sim. Mas quando a pessoa já nasce bonita, já nasce carismática, a plástica não vem ali pra jogar contra ela. Vem só jogar a favor. Nossa, Breno, você passa tanto pano pra Kylie, sim? Passo. Olha essa capa dela pra Love Magazine. Olha só a capa dela! O beiço dela consegue focar a atenção de todo mundo que olha pra essa capa. Tem a capa dela pra Paper Magazine que, até fazendo piada com a própria imagem, a Kylie continua servindo. E mais! A Stormi já foi capa de revista. Essa menina tinha nem dois anos, eu acho, e sim. Entregando beleza com dois anos de idade. Se com dois anos ela tá assim, você imagina quando ela crescer. O que eu gosto nessa capa da Stormi com a Kylie na Vogue é que, assim, você vê que o DNA foi bem passado de mãe pra filha. Kylie é plastificada? Sim. Teria como ela aparecer com a Stormi mesmo com as plásticas? Sim. O exemplo tá aqui. E eu não me canso de repetir isso. Eu não estou doido! E assim, se até um bebê entregou beleza e profundidade, dimensão numa foto, por que que ainda tem gente que continua passando pano para uma tal modelo, desprovida de sal, que depois de dez anos de carreira, continua entregando um trabalho medíocre? Medíocre, mediano. A Kylie também não precisa estar completamente maquiada, porque você pode falar assim, ah não, mas é que nessas revistas ela tinha um time, as edições foram sobre ela. É claro que ela está super bem produzida. Só que, mesmo sem muita maquiagem, claro, com uma boa luz, uma boa fotografia, a Kylie continua entregando beleza. Olha esse ensaio aqui pra Kylie Skin. Vem me falar que essa bicha não é bonita e pasme, ela fotografa tão bem e não é modelo profissional. E o mais interessante de tudo isso é que eu gostaria de trazer aqui um episódio do Keeping Up With The Kardashians, em que a Kendall Jenner, lá, jovem, entrega um book impresso no papel sulfite pra mamãe Kris falando assim, Mãe, quero ser modelo. Essas são as minhas fotos. Oi, o que você quer fazer, Kendall? Model. Oh, cara. Desde que eu era sete anos, eu sempre sonhei de modelar. E aí vem a Kylie cheia de carisma e personalidade, mesmo tão jovem, e fala, olha, você pode até ajudar ela, mas esteja ciente que isso vai subir a cabeça dela e fazer com que ela se ache melhor que todo mundo. Isso a Kylie tava falando da Kendall. A profetiza, meu pai! E aí mamãe Kris vai, passa dois dias fazendo ligações, afinal a bicha tem um network respeitável, né? E volta com boas notícias. Kendall, consegui fechar você com a agência da Wilhelmina Modus. Que é uma agência, assim, muito reconhecida naquele tempo. E aí a Kylie vai lá, faz um book e fala assim, mãe, também quero ser modelo, olha aqui as minhas fotos. E aí a Kendall, que tá do outro lado do cômodo, fala, olha a Kylie querendo tirar o meu brilho. É importante ressaltar que primeiro você tem que brilhar pra ter o seu brilho roubado. Tá bom? E aí a Kylie fica possessa, joga o book, dá todo um drama ali, né? Que afinal tem que ter a dramaticidade no reality show das Kardashians. Que aquilo ali, tudo que acontece é realidade. A gente sabe, né? E beleza, ela se resolve e tal, mas eu trouxe aqui esse exemplo porque é uma coisa que se concretizou e, mais importante, mesmo que a Kylie não tenha seguido a carreira de modelo profissionalmente, a gente sabe que a bicha tinha o talento. E é aí que entra a injustiça. A Kylie fez tanta coisa. Ela que é mais jovem que a Kendall, em menos tempo de vida, já conquistou muito mais coisa que a irmã. Que se propôs desde nova a ser modelo. E depois de 10 anos se entrega a um trabalho mediano. Meia boca. A prova mais recente do desleixo dela é essa campanha pra baby. Me explica o que que essa foto passa? Que que a Sensal quer passar com essa foto? 10 anos de carreira! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu fico nervoso porque assim, como que você se profissionaliza por 10 anos e me entrega isso? Aí você pode falar assim, ai, mas é porque a direção criativa da campanha, a equipe queria... Ah não! Cross me! Não cheio de merda! E o mais interessante é que essa campanha foi feita com mais duas pessoas. Duas cantoras. E aí a gente pode ver aqui como que o resultado da modelo está em comparação com o resultado que as cantoras, que não são modelos, entregaram. Essas aqui são as fotos da FQA Tweets. Ela não é modelo. Ela não é padrão. E olha o que que ela entregou. Entendi que a vibe do ensaio é uma coisa mais do azer. Mas ela me entrega um luxo. Ela me entrega um poder. Ela me entrega um carão. A outra convidada pra estrelar essa campanha foi a Shy Girl, que é uma DJ. Ela também não é padrão. Também não é socialmente privilegiada como Kendall Jenner. E mesmo assim, entregou o carão. Entregou a pose. Como eu disse, são 10 anos de carreira. Se a gente for comparar os primeiros trabalhos da Kendall Jenner... Bom, vamos lá. Primeiro que tem essa foto dela no meio da praia. Essa foto eu acho tudo. Porque a gente vê que ela cresceu naturalzíssima. Que beleza natural, Brasil. A mais natural das Kardashians aqui. Segundo. Essa vibe toda preta. Uma coisa meio jovem e ouvira. Pra mim é a melhor foto da carreira dela. Me passa uma emoção. Que essa boquinha de pressão baixa. Que meu Deus. Esse foi o primeiro ensaio que ela fez. Ok. Tinha muito que aprender. Era uma menina de 14 anos só. Mas que tava ali seguindo o seu sonho. Parabéns. Depois a gente tem essa foto aqui, ó. Mesmo bem produzida, em outro cenário. A gente vê que vontade de viver. Uma dimensão no olhar não tava ali. Aí depois eu gosto dessa foto que ela tá de vestido vermelho. Que assim, o mesmo olhar sem sal. E é um sem sal que não vende. Pode falar o que for. Traga todos os seus panos. Não vende. Eu gosto que a Mama Kris. Que foi supervisional. Primeiro ensaio da Kendall. Entregou muito mais no backstage. Só olhando pra lente da câmera. Nossa Mama Kris. A senhora sempre foi linda. Eu acho que você deveria ter investido também na carreira de modelo. Por mais que você seja uma empresária, excelente. Mas assim, entrega profundidade, emoção. Sabe vender uma foto. E a Kendall, gente, nada. Não passou pra ela. Eu fico com dó. Fico com dó. Imagina. Vamos cortar então pra 2017. Capa da Vogue. Índia. Um país culturalmente muito rico. Um cenário deslumbrante. E mesmo sendo muito bem produzida pra ser modelo de capa. Isso é o que ela entrega. Três anos depois de trabalho duro. Se dedicando a carreira de modelo. Olha isso aqui, gente. As poses. Essa foto que ela tá com uns brincão. Ai, que vergonha. Que vergonha. Eu gosto que, mesmo trazendo fatos, eu queria saber em que mundo as Alices vivem. Pra achar que a Kendall é imaculada e blindada de críticas. Que não sou só eu que faço, não. A diferença é que eu boto a minha cara pra dar as críticas. Eu não sou igual jornal que se esconde atrás de nome, ou de Instagram, ou até de fanpage. Que nem bota a cara pra falar as coisas. Mas adoro falar bobagem por aí. Eu, pelo menos, trago verdades. Trago fotos. Trago fatos. Isso pra mim, de não poder falar com uma pessoa, não faz um bom trabalho. É um surto coletivo. Aí você pode falar assim. Mas você já viu as fotos no Instagram dela? Ela tem a obrigação de sair bem no perfil do Instagram dela. Que ela mesma controla. Eu acho até que tem umas fotos que saem bem. Mas assim, saiu dali, acabou. Quando depende só dela, beleza. Ela é obrigada a entregar. Mas quando depende dela e mais uma equipe... E mais uma repercussão. Eu adorei que o Twitter tava lá. Kylie Jenner. Além de fazer tudo isso, ainda deu um pisão na carreira de modelo da irmã. Sem querer. É isso. E as duas só estão sendo comparadas porque as fotos saíram no mesmo dia. O que eu gosto mesmo é dos fãs no Twitter tentando passar o pano pra Kylie. Eu tenho aqui alguns relatos. Claro, porque ela nunca quis catwalk. Ela foi empurrada pra passarela quando queria ser modelo fotográfica. Imagina você tá no trabalho e seu chefe fala assim. Olha, você foi contratada pra fazer isso. Aí você fala assim, ah não, mas é que eu gosto de investir nisso. Amo a Kendall e amo catwalk dela. Mas é sempre bom saber da verdade antes de dizer que é ruim ou que nunca melhorou. Mais uma vez. 10 anos de carreira. Vocês podem muito bem elogiar a Kylie sem tacar hate gratuito na Kendall. Até porque as duas são talentosas. Primeiro, quem tá dando hate pago? Segundo, hate é discurso de ódio. O que a gente tá aqui é trazendo fatos. Uma é boa, a outra não. Isso é hate? Você não sabe aguentar a crítica não, bebê? Nossa, vai fazer uma terapia agora. Porque isso faz mal. Tudo bem, você tá aí no Twitter, você não paga conta. Mas quando você tiver que virar um adulto funcional em sociedade, você vai ter que aprender a ouvir críticas. E principalmente quando essas críticas forem direcionadas a você. O mundo não gira em torno de você não, bebê. O sol não mora no seu umbigo. A Kendall não tem a melhor passarela do mundo. Mas ela fez outras coisas também. Que outras coisas? Me diga. Porque até você colocou ponto de interrogação aí. E responde. Dá exemplos. Não traz só a crítica não. Traga soluções. E ela sempre quis focar mais na carreira de modelo fotográfica. Gente, é absurdo. O nível dos argumentos. Aliás, eu não posso chamar isso de argumento, né? Kendall Jenner é péssima no catwalk mesmo. Mas em editoriais, ela pisa muito. Ela deveria focar mais nisso. E aí como eu vi muita gente defendendo que foi esse editorial que não valorizou a Kendall Jenner. Pois bem. Vamos analisar então as fotos primeiro desse editorial. Lembrando que são 10 anos de carreira. Essa foto aqui carregando a bolsa. Não foi uma foto que saiu mediana, não. Foram todas as fotos, gente. Me explica que expressão, que dimensão de foto tem? Nesse aqui? Nesse olhar? O que essa menina carrega? Nada! Essa foto que o povo pegou pra Cristo, gente. Essa boca eu era aberta. Esse olhar assim, ó. Lá no vídeo de Spawn dos Pods eu falei, essa cara de bunda sempre em todas as fotos é a mesma que ela faz há 10 anos. Desde quando ela tinha lá os 14 anos que ela fez o primeiro book amador. Ela carrega essa mesma cara. Oh, meu Deus. E aqui, ó. Com a bolsa caramelo. Aí saiu mais foto do ensaio. Oh, gente. Carregando a bolsa de pé, né? Ela falou assim, ah, não. Vamos mostrar ela de corpo todo. Vamos deixar a cara dela menorzinha pra não ocupar tanta coisa da foto. Também não convenceu. E os argumentos pra passar pano pra ascensão não param, né? O povo fica, ai, mas olha as outras. Primeiro, as outras que estavam na campanha não são modelos. São cantoras. E mesmo assim, entregaram muito mais que a modelo mais bem paga do mundo com 10 anos de carreira. Não é de hoje que eu tô segurando pra evitar de falar da ascensão, mas eu não me aguento, entendeu? É tanta DM que eu recebo do povo falar assim, Breno, fala disso. Breno, fala daquilo. E esse é o meu trabalho, falar, expor aqui fatos. E desde quando saiu a capa dela pra Vogue Coreia, eu tava me segurando, mas já que eu tô aqui, eu vou falar. Gente, aqui ainda só tem duas poses. E assim, ó, forçando a sobrancelha. Ela tentou usar essa pose de sempre nessa capa da Vogue que ela tá dentro da concha? Não. Tá igual a sapa sem sal. A outra que ela tá aqui, ó, com essa franja. Pode falar que tinha todo um conceito artístico e tudo mais. Ela chegou a com sal. Chegou a com sal. Aproveita que chegou mais sal nesse vídeo e deixa o seu like e se inscreva no canal pra não perder futuros vídeos também. Tudo bom, né, filha? Essa foto, que ela tá com um vestido todo de arame, pode falar que é uma mistura de arte e moda? Nossa senhora! Parece que ela já tá caindo. A pressão baixou tanto que ela já tá caindo. E essa que ela tá deitada aqui no chão? Meu Deus! Me dá preguiça! Sono! E aí você pode falar assim, não, mas isso era um ensaio conceitual. Beleza! Ela fez ensaio também pra Harper's Bazaar. E, gente, ao longo dos anos, o que essa menina entrega? Ah, isso aqui! Eu já falei dessa capa lá no vídeo do Spawn dos Podres. A bicha tá de batom vermelho e nem o batom vermelho conseguiu levantar nada nessa foto. Olha isso aqui! Olha isso aqui! Eu gosto que a edição é a edição da beleza. E tá lá ela assim, ó. Agora, pra mim a pior de todas as capas que ela já fez é essa da edição de colecionador que ela tá mandando um beijinho. Detalhe, que é uma edição de colecionador. Ai, Breno, mas comparar as duas é rivalidade feminina. Não tem porquê rebaixar uma e rebaixar a outra. Primeiro, não fui eu que comecei esse assunto. E segundo, dizer que o trabalho de uma irmã é bom e da outra irmã é ruim? Isso é hate? Isso é discurso de ódio? Vai procurar saber o que é discurso de ódio. É a mesma coisa de ir na padaria e falar assim, Ah, me vê uma coxinha? Ah, não. A gente tem empada. Você não vai querer? E eu falar, não. Eu tô jogando hate na empada? Sério. Pode ser um exemplo muito bobo. Mas é a mesma coisa. Ou a pessoa é ou ela não é. Ou a pessoa tem talento, é fotogênica e tem carisma ou ela não tem. Você quer dar o quê? Mais dez anos? Que desculpa, vocês vão continuar inventando. Essa linha de pensamento pra mim é medíocre. Medíocre do sentido de mediano. É aceitar trabalho meia boca, entregar coisa meia boca e achar que merece chances e chances pra um dia no futuro, talvez, entregar um trabalho de qualidade. Mas a gente sabe que esse dia não vai chegar. E assim, achar que o mundo tem que continuar te dando chances e chances e chances pra continuar fazendo um trabalho meia boca é porque você é mimado. Se esforce pra acolher resultados à altura. O poder que as redes sociais têm de subverter a ordem convencional das coisas é claro. Por exemplo, a Kendall ficou conhecida como a modelo mais bem paga do mundo. É esse poder, né? De criar um delírio coletivo e levar pessoas medianas pra lugares de liderança. Olha o exemplo aqui que a gente tem do presidente do Brasil. Só conseguiu chegar ao poder por causa de redes sociais. Porque na hora de entregar um trabalho que presta, a gente vê que não conseguiu. Ó, isso pra mim é forçar sem lubrificante. Ai! Esse negócio de ser a modelo mais bem paga do mundo, por favor, não confunda preço e valor de mercado com competência. São coisas que infelizmente não andam de mãos dadas. Até porque, vamos lembrar, ela é uma modelo que vem de uma família de mídia. É claro que o valor agregado dela não é o mesmo de uma modelo muito mais competente, mas que está ali sendo reconhecida pelo trabalho e não pela família. E o resumo dessa história é que a Kylie, mesmo não sendo modelo profissional e sendo ocupada com muitas outras coisas na vida, entregou muito mais da que se dedicou por 10 anos e continua entregando trabalho meia boca. Pode falar o que for, mas essa forçação de barra de achar que a Kendall é a modelo mais bem paga do mundo foi uma jogada de marketing que a gente vê que talento ela não tem. Agora que eu já jantei, me conta aí se a Kylie foi justa ou injusta de dar à Kendall a oportunidade de se agarrar ao título de modelo quando a própria Kylie abdicou desta carreira para seguir outros rumos na vida em que ela se deu muito melhor. Sobre a Kendall, eu vou amar que você tente me provar o contrário aqui nos comentários ou lá no TikTok mesmo. Adoro ouvir fanfiqueiro e tô aqui imaginando você gritando pro travesseiro nesse momento, porque contra fatos não há argumento. Me siga lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, arroba Breno Moreiru. Muito obrigado pela sua companhia e um beijo, menem. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho